Olá pessoal, vamos falar sobre o que é SIBO. SIBO significa proliferação excessiva de bactérias no intestino delgado, ou seja, naquela primeira porção do intestino. O que ocorre? A maior parte das bactérias do nosso intestino está na porção mais final do intestino, que a gente chama de intestino grosso. A população de bactérias normalmente no intestino delgado, que é a porção mais proximal, mais perto da boca, geralmente é bem pequena. Só que eventualmente essa população de bactérias aumenta, gerando essa síndrome que a gente chama de SIBO, que pode dar vários sintomas, distensão abdominal, constipação, diarreia, o estômago estufado depois que você come, fadiga e uma série de sintomas. Então vamos lá. Por que ocorre SIBO? Eu vou tentar explicar de uma forma simples que geralmente não se explica. Nós fomos evolutivamente feitos para, ou se você preferir, Deus nos fez de uma certa forma. Como Deus nos fez ou a evolução nos fez? Ele povoou o nosso organismo, o nosso trato intestinal com bactérias e essas bactérias têm mais ou menos quantidades definidas. Então você tem pouquíssimas bactérias no estômago, mas existem. Você tem um número um pouco maior de bactérias no intestino delgado, que é o que vem depois do estômago, e você tem um número muito maior de bactérias no cólon, que é o intestino grosso. O que o nosso organismo entende quando aumenta o número de bactérias no intestino delgado? A gente está tendo uma infecção. Como é que ele responde a essa infecção? Com inflamação. O fígado funciona igual um filtro de tudo que acontece no intestino e também tem células de imunidade. Então se você tiver um aumento de bactérias no intestino delgado, que é essa primeira porção do intestino, o seu intestino vai inflamar e o seu fígado vai inflamar também como uma reação, como uma defesa do intestino, já que o fígado é o filtro do intestino. Isso pode levar gordura no fígado, esteatose hepática e pode levar a inflamação do fígado. Isso pode inclusive se generalizar para outros órgãos. Existe também uma comunicação importante, uma relação entre o intestino e o cérebro, através do que a gente chama de eixo intestino-cérebro. Então a SIBO também pode levar a essa inflamação do intestino e isso pode repercutir no cérebro com sintomas psiquiátricos, como depressão, ansiedade, fadiga, etc. E o que causa a SIBO? Vamos lá. A SIBO geralmente vai ser causada ou porque o intestino está com trânsito lento, a comida está passando muito devagar por lá e, portanto, vai estar tendo tempo para que as bactérias proliferem. Então, por exemplo, você pode ter feito uma cirurgia que altere o trânsito dentro do intestino. Ou você pode ter hipotireoidismo que faz com que as suas alças intestinais contraiam lentamente. Uma boa metáfora é você pensar num rio. Se um rio tiver uma corrente muito rápida, ou seja, ele vai ter pouco peixe. Agora, se essa corrente se lentificar, vai dar para aparecer mais peixe no local. Da mesma forma, se o trânsito pelo intestino se lentificar, você vai ter mais bactérias lá. Elas vão conseguir proliferar mais. Então o intestino vai entender aquilo como infecção e vai desencadear todos esses sintomas. Agora, vamos ver. Além do trânsito intestinal lentificado, que pode ser, por exemplo, por cirurgias ou pode ser por hipotireoidismo, você também pode estar chegando muitas bactérias lá. Por que que chegariam muitas bactérias no intestino delgado? Uma das causas seria uma baixa acidez do estômago. A maior parte das bactérias que estão no que a gente come, quando elas chegam no estômago, elas morrem na acidez do estômago. A gente libera ácido clorídrico, principalmente em resposta à proteína e esse ácido clorídrico, ele baixa muito o pH do estômago, o pH fica muito ácido e tem uma mortalidade imensa de bactérias. Quase todas morrem e algumas passam. Só que quando a gente perde essa acidez do estômago, o que acontece? Essas bactérias param de morrer, você começa a ter um excesso de bactérias que sobrevivem ao estômago e chegam no intestino delgado. Isso também pode dar SIBO. E o que que aumenta o pH do estômago? O que que diminui essa acidez do estômago? O que permite a sobrevivência de mais bactérias? O que aumenta são algumas coisas. Você pode ter tipos de gastrite, que a gente chama de gastrite atrófica, onde você tem a menor produção de ácido clorídrico no estômago. Pode ser por causas autoimunes ou meramente pelidades, que a gente chama de hipocloridria, uma baixa produção de ácido clorídrico. E você pode ter também uma acidez aumentada, diminuída do estômago, uma hipocloridria medicamentosa, por antiácidos, por alguns antihistamínicos que são usados como a cimetidina, a ranitidina e principalmente pelos inibidores da bomba de prótons, como o omeprazol, que podem gerar SIBO. Isso é um pouco controverso, mas geram, entre outros sintomas, como baixa absorção de vitamina B12. Então, a gente já falou de duas causas principais, que são alteração de trânsito intestinal lentificado por cirurgia ou por hipotireoidismo. Já falou sobre baixa acidez do estômago, que ocorreria por medicamentos como o omeprazol ou que ocorreria pela gastrite atrófica e pela hipocloridria que vem com a idade. Além disso, você pode ter outras causas menos frequentes de SIBO. Você pode ter medicamentos que identifiquem o trânsito no intestino. Você pode ter, por exemplo, alterações anatômicas como divertículos no duodeno, que é a proporção ainda mais inicial do intestino delgado, divertículos em outros locais do intestino delgado. Tudo isso pode causar SIBO. SIBO é muito frequente. Muita gente que tem síndrome do intestino irritável, por exemplo, tem SIBO. SIBO é muito mais frequente do que a gente imagina. E como diagnosticar SIBO? Voltando para as sintomatologias, uma das sintomatologias de SIBO é deficiência de nutrientes. Por quê? Aquelas bactérias em excesso, elas não só deixam de fermentar corretamente certos alimentos e produzir vitaminas, quando elas podem consumir vitamina. Então elas podem consumir ferro, elas podem consumir zinco. Isso tudo pode levar à deficiência de ferro e zinco. E é muito frequente na SIBO, mas é muito frequente deficiência também de vitamina B12. Então, como diagnosticar SIBO? sintomatologia gastrointestinal, como por exemplo, distensão abdominal, enjoo, plenitude gastro, aquela sensação de empazenamento depois que se come, diarreia, constipação, raramente pode ter até perda de peso, uma perda patológica, tá? Sintomas de inflamação e de aumento da permeabilidade intestinal. Você pode ter alergias nasais, você pode ter alergias de pele, você pode ter uma enriquezira que você não sabe de onde vem, fadiga, depressão. E tudo isso pode estar relacionado tanto às deficiências de nutrientes, como pode estar relacionado à própria comunicação entre o intestino e o cérebro, onde o intestino manda sinais através do nervo vago e o seu cérebro vai entender aqueles sinais como alarme, tá bom? E agora vão me perguntar, existem testes diagnósticos? Os mais confiáveis para mim são os exames de sangue para detectar deficiência de vitamina B12, de ferro, de zinco e de outros minerais, outras vitaminas. Existe um teste diagnóstico também que eu não acho muito válido, que é o teste do hidrogênio inspirado, onde você dá uma carga de um carboidrato como a lactulose, que não vai ser metabolizado no intestino e aí você vai ter um pico precoce de hidrogênio que só as bactérias da disbiose, que geralmente são frequentes na SIBO, elas produzem hidrogênio quando metabolizam esses carboidratos. Esse hidrogênio é captado na respiração. Se você tiver um pico precoce, isso sugere SIBO, sugere que foi mais metabolizado cedo. Mas é um teste extremamente falho, porque se a pessoa tiver meramente um trânsito intestinal aumentado, rápido, ela vai ter esse pico precoce e vai dar falso positivo. Então eu não acho que seja um teste necessário. Acho importante, são os dados clínicos e importantes, são os dados laboratoriais associados, tá? E você identificar os fatores predisponentes. Por exemplo, se a pessoa tem hipotireoidismo, se a pessoa já fez alguma cirurgia, se tem alterações anatômicas, se usa o meiprazol, se é idosa e tem sintomas que sugerem hipoclorida e leia, etc. Qual que é o tratamento? Vamos lá. O tratamento da SIBO é um tratamento, inicialmente foi feito com antibióticos, tá? Tinha um excesso de bactéria, você dava antibióticos e os sintomas melhoram. Realmente melhoram agudamente. Só que isso pode se refazer e pode se refazer numa situação de desbiose, né? Porque antibióticos são produtores de desbiose intestinal, né? Só que a princípio, inicialmente, geralmente, quando a pessoa tem SIBO e faz o tratamento com antibiótico, ela melhora. Só que a gente tem que ter uma estratégia a longo prazo para produzir saúde, para melhorar a qualidade dessa microbiota intestinal. Como é que a gente vai fazer isso? Um, tratando as condições de base. Então, por exemplo, a pessoa com hipocloridria, não adianta... A primeira coisa que você tem que pensar é corrigir a hipocloridria. Aí você vai usar a betaína HCL, você pode usar o ácido clorídrico, pode introduzir o limão, o vinagre na refeição. Tem algumas estratégias que a gente pode usar para melhorar essa hipocloridria. Se possível, tirar os inibidores de bomba de prota, como o meoprazol, como a nitidina, os antiácidos, tudo isso pode facilitar a correção dessa hipocloridria e isso, em si, já pode diminuir a chegada de bactérias no intestino delgado. Tá? Agora, vamos lá. Vamos dizer que a pessoa tem hipotireoidismo. Corrigir a tireoide da pessoa já é um tratamento para SIBO. Agora, a gente já falou dos antibióticos que são usados no tratamento para SIBO. Existem inúmeros fitoterápicos e nutrientes que agem como antibióticos naturais. Um exemplo é o gengibre, que pode ser consumido na forma de chá ou de extratos padronizados, como, por exemplo, o biointestil, que é muito bom. Você tem, por exemplo, chás e fitoterápicos que ajudam, por exemplo, na produção de muco e na proteção da mucosa do intestino, como, por exemplo, a espinheira santa. Você tem a berberina, que além de ser muito boa para diabetes e para estetose hepática, é boa também para matar essas bactérias, esse excesso de bactéria, pouco a pouco e diminuindo esse excesso de bactéria. Você tem uma série de temperos que vão ajudar. Outra coisa que pode ajudar a combater o símbolo de prazo é o jejum. Porque, simplesmente, se você come menos, você vai estar levando menos bactérias ao seu intestino. Importando, você vai estar dificultando a proliferação, o excesso de bactérias, já que estava chegando mesmo. Então, o jejum já ajuda. Outra coisa que ajuda é você cortar carboidratos simples, cortar açúcar, cortar farinha. Porque açúcar e farinha vão chegar no intestino delgado, lá no início do intestino, e vão ser fermentadas por aquelas bactérias. E aquelas bactérias que não deveriam estar lá vão proliferar. Isso aí não só vai gerar desbiose, mas vai gerar cibo também, porque você vai estar alimentando a bactéria errada. Elas vão crescer como qualquer meio de cultura que você dá bastante alimento. Então, cortar carboidratos simples ou diminuir o máximo, como açúcares e farinhas, também ajuda a tratar cibo a longo prazo. Quando você comer proteína, machiga muito bem a proteína. Senão, ela vai levar à produção de prótobactérias no intestino, que vão gerar cibo e uma série de outras consequências nefastas. Então, a comida já tem que chegar no intestino muito bem digerida para não haver cibo. Sem excesso de açúcares. Vamos lá. Ômega 3 pode ajudar também no combate de cibo, porque dificulta a aderência das bactérias. Certas frutas vermelhas, como a cranberry também, até as outras berries, como o morango, como jabuticaba, como framboesa, também tem efeito antibiótico e também tem o efeito de diminuir a aderência das bactérias no intestino. Chás, por exemplo, como o chá verde, são inúmeras as coisas. O mais importante é comer a comida de verdade, fazer um jejum que pode ser, não é um jejum de 24 horas, não precisa, pode ser um jejum de 12 horas noturno. O hábito de passar um tempo sem comer durante a noite. Você não vai nem ver que está jejuando, porque a maior parte do jejum vai ser feito dormindo. é introduzir comida de verdade, cortar açúcar, tomar de forma moderada, mas constante, chás. E é o auxílio também desses fitoterápicos e de alimentos funcionais. Tudo isso pode ajudar a combater cibo, tá bom? Então é isso, está dado o recado.